A frota da Secretaria Municipal de Saúde é composta por caminhonetes e vans, num total de 369 carros. Alguns são usados como ambulâncias pelo SAMU. As análises foram feitas pela SEI da Saúde e são referentes aos anos de 2012 até 2016. Neste período, a Prefeitura gastou mais de R$ 13.740.000 com a manutenção dos veículos. Uma média de R$ 37.000 por carro. Em alguns casos, o valor é maior que o do próprio veículo. O recurso que poderia estar sendo aplicado, por exemplo, em remédios, em exames, estão sendo desviados. Nesse caso específico, sobre a questão da manutenção de veículos, e não é um valor qualquer. A comissão fez um ranking com gastos em ambulâncias neste período. O campeão de gastos é uma ambulância ano 2010. De março de 2015 a setembro de 2016, ela acumula 21 notas fiscais, num valor total de quase R$ 90.000. Em oito meses, ela esteve nessa oficina seis vezes. E segundo a comissão da SEI, ela está aqui há dois meses, parada. Um veículo desse deve valer R$ 40.000,00 pelo veículo usado. Quer dizer, como é que você gasta quase R$ 90.000,00 num veículo que não vale R$ 40.000,00? Então, quer dizer, algo de errado realmente está evidente e por isso que nós vamos tomar todas as providências cabíveis. E as pessoas que geraram esse prejuízo vão ter que pagar perante a justiça. A repetição de reparos também chama a atenção. Segundo a comissão, um outro carro trocou de bateria três vezes em apenas seis meses, sendo que a garantia de cada uma delas chega a dois anos. A população já se manifesta nas ruas. Uma manutenção de uma ambulância dessa custa R$ 90.000,00? Não custa de jeito, maneira nenhuma. Nunca precisou. O que está acontecendo? Ah, sei lá. Isso é falta de administração, né? A população hoje é assaltada diretamente, na cara limpa de todo mundo e ninguém faz nada. Os responsáveis serão chamados para explicar o que de fato aconteceu. Quem pensava que essa comissão ia terminar em pizza vai se surpreender.